Galo, Galo tem acontecido na evolução da equipe, na evolução do grupo, tentando fortalecer isso, passar tranquilidade nós temos um grupo experiente, um grupo maduro muitos já viveram uma situação como essa e que eu acho que é o mais importante, nós temos um grupo qualificado, nós temos um grupo bom e que eu acho que nós temos todas as condições de reverter esse momento que nós estamos vivendo no segundo turno do Campeonato Brasileiro e corrigir algumas situações também que possam estar nos atrapalhando o objetivo é estar conversando, estar alinhando o trabalho para que a gente possa cada vez ficar mais forte e sair mais rapidamente dessa fase e tentar buscar algo melhor no Campeonato Brasileiro Micali em outros tempos a casa do Atlético Mineiro, os jogos aqui em Belo Horizonte foram a grande fortaleza do time também agora o Atlético já está com cinco jogos sem conseguir vencer em Belo Horizonte qual a importância dessa arrancada uma espécie de uma retomada também no Campeonato Brasileiro conquistar uma vitória em casa? Exatamente isso o que passou a gente não tem como voltar, retornar nós estamos iniciando um turno temos jogos importantes pela frente a gente sabe do momento que viveu mas nós temos que passar uma borracha nisso nós temos que nos fortalecer como grupo nós temos que voltar a ganhar em casa porque sempre foi muito importante os pontos que nós conseguíamos dentro de casa está um pouco invertido esse ano nós temos conseguido muitos pontos fora em casa e não é só nosso não é uma circunstância nossa a gente tem visto isso no Campeonato com várias equipes mas o fator casa sempre foi muito forte no Galo então vamos tentar retomar isso é lógico com tranquilidade com organização com time equilibrado é isso que nós esperamos os jogadores estão muito confiantes os jogadores querem dar uma resposta eles não estão confortáveis com essa situação ninguém fica confortável nós temos família todo mundo ali é pai de família todo mundo tem filho em escola a gente sabe a pressão que é então não tem pessoas com maior interesse de sair desse momento que nós Mikaeli você já falou algumas vezes sobre esse calendário deste ano o Atlético até então estava dividindo muitas suas atenções e até segurava o time principal no brasileiro agora você tem o brasileiro algumas semanas livres aí um retorno inteiro qual que é o pensamento agora o Atlético pode na sua ideia até o fim do ano ter um time mais confiável nesse campeonato brasileiro mais descansado como por exemplo o Corinthians que está liderando o campeonato está muito focado no brasileirão desde o início olha é uma tendência natural até porque a competição que nos resta é importante é o brasileiro e agora nos possibilita semanas de treinamento implantar a metodologia que a gente quer para a equipe vamos colocar em prática fortalecer isso através dos trabalhos e a questão do calendário na verdade eu nunca reclamei dele porque o calendário já estava feito então quando a gente assume a posição que eu assumi aqui eu sabia que o calendário era aquele que nós tínhamos que dar uma resposta em cima daquilo agora sempre muito complicado você dar algo novo sem ter dias de trabalho porque você mudar algo eu só acredito através de trabalho a conversa ela é importante os jogadores tem um lastro de trabalho de jogo já inserido eu chamo de HD o HD está ali você precisa estimular mas o trabalho as repetições de trabalho elas se tornam necessárias então eu acho que nesse momento que nós temos uma semana semanas para trabalhar vai ser importante unir isso a descanso também porque o descanso faz parte de treinamento para você treinar bem e mudar os rumos da nossa posição de tabela do nosso momento e a gente volta a pedir ao nosso torcedor um voto de confiança que ele nos apoie para que a gente possa sair desse momento Mikali o Jair Ventura técnico do Botafogo ele deu uma entrevista essa semana ao Jornal Globo lá no Rio de Janeiro falando de um panorama geral do futebol nacional ele disse que o jogo hoje é tão tático tão estudado que ter apenas grandes nomes no time não te levam a resultados claro que falando um pouco mais a respeito do trabalho dele porque ele dirige o Botafogo e com todo respeito talvez no elenco não seja mesmo formado por atletas de renome queria saber se você concorda com essa declaração fazendo uma avaliação geral e se talvez mesmo com nomes o Atlético tenha que até aqui uma temporada insuficiente olha no aspecto geral como você bem frisou eu concordo com ele você ter do seu lado grandes nomes com trabalho é uma receita melhor para o sucesso é uma coisa está está linkada a outra agora não quer dizer que grandes nomes é certeza que você vai ganhar isso é evidente não estou falando de clubes estou falando de seleção também tem seleções que tem grandes nomes e você vê as vezes que não passa de primeira fase de competição então ter só grandes nomes não é não é sinônimo direto de sucesso precisa haver uma integração de trabalho grandes nomes liga né como chamamos de química de liga não sei o que que é para que para que as coisas possam fluir para que você atinhe os seus objetivos agora concordo com o Jair de uma forma geral Micali para domingo o Fred não jogou 100% a gente sabe naquela partida era um jogo do sacrifício o Luan também a gente sabe que sempre tem um cuidado especial esses dois jogadores você conta com eles para domingo e esse jogo contra o Flamengo é um jogo que o torcedor está preocupado até por uma eliminação recente é um jogo de risco como você está pensando para essa partida um clássico muita rivalidade olha se os dois jogadores estiverem bem eles vão para o jogo vejo agora não tem sentido eu poupar mais ninguém nesse momento eles só não irão para o jogo se tiver algum alguma questão física médica se estiverem bem a gente sabe do desgaste que ocorreu eles estão se recuperando nós estamos recuperando os jogadores agora se estiver bem eu não vejo um motivo por não ir e quanto ao jogo é um grande jogo é um clássico nacional do outro lado é uma excelente equipe uma equipe que está em uma posição boa na tabela inclusive acima da gente agora nós estamos vivendo um momento que a gente precisa pontuar a gente precisa voltar a vencer em casa a gente precisa recuperar a nossa confiança e nós vamos para esse jogo com a cabeça focada em ganhar nos três pontos nós respeitamos o Flamengo mas o nosso momento requer que a gente volte a pontuar o mais rápido possível Micali você já em outras entrevistas falou que você está procurando o melhor encaixe para o Atlético agora você falou com esse tempo que você vai ter para treinar de implantação de uma filosofia além de procurar as melhores peças para aquilo que você acredita de futebol você também pensa em mudança de esquema o que você está planejando para esse time olha eu penso em você ter mais uma opção de sistema eu acho que a gente pode com essa semana de trabalho a gente pode ter fortalecer muito aquilo que a gente quer mas também pensar em uma alternativa para jogos jogos que a gente queira mudar e tendo esse tempo maior para trabalho com certeza a gente vai estar verificando uma uma segunda alternativa é necessário então mas a gente sempre parte do princípio de implantar algo muito consistente para poder depois você alternar um segundo plano Micali o presidente já disse que nesse momento é difícil encontrar reforço para a equipe no mercado que vai ter que trabalhar internamente para poder reajustar essa equipe e nesse sentido você tem que resgatar alguns grandes nomes do elenco que não estão conseguindo render que é o caso do Robinho que acabou virando um alvo preferido nesse momento de cobrança como é que você está vendo esse momento do Robinho e o que você pretende fazer para tentar recuperar o Robinho olha o elenco que nós temos é esse a gente sabe disso é um elenco que se você olhar os nomes quem não gostaria de ter um elenco como esse eu acho que nossos jogadores tem a capacidade tem condição porque por tudo que já demonstrado durante a vida desportiva deles de dar uma volta para cima nesse momento é a gente tentar como eu falei na primeira resposta identificar os erros fortalecer os nossos acertos jogadores extremamente importantes para o nosso momento hoje Robinho jogador extremamente importante para a gente confiamos no Robinho Robinho é um cara que se dedica no dia a dia treina de uma forma intensa está buscando pode as coisas não estarem dando certo mas eu vejo no Robinho uma entrega total ele não está confortável com essa situação muita gente pensa que esses jogadores que estão aqui por ter já uma vida bem sucedida e eles não tem culpa disso eles não tem culpa de serem bem sucedidos são jogadores que fizeram por merecer atingir o status que eles têm hoje eles porque acabam caindo muito nas costas desses jogadores que já tem um nome a cobrança maior por tudo que representa por tudo que é mas tem outros também que muitas vezes está vivendo um momento mas não tem tanta exposição num momento também difícil mas a gente canaliza para Fred Robinho Elias e eles sabem disso eles já são jogadores maduros suficientes para saber que nesses momentos a cobrança maior é em cima deles eu já falei para ele eu já comentei em outra entrevista que eu tenho o Robinho a gente precisa do Robinho Robinho é um jogador de uma qualidade que quantos velencos no Brasil hoje não gostariam de ter o Robinho nós temos o Robinho e ele vai dar para a gente aquilo que a gente sabe que ele tem condição de dar e ele está ciente disso ele quer dar uma resposta o Atlético tem sofrido nessa temporada inclusive antes da sua chegada nesse tipo de jogo com equipes muito fechadas um problema para o Roger um problema agora para você também alternativa muitas vezes já foi falado muito jogo lateral de bolas alçadas na área mas uma solução também em alguns momentos pode ser aqueles jogadores que tem uma individualidade maior um drible uma velocidade jogadores mais verticais a gente conversava com o Valdívio que é um desses jogadores agora há pouco ele falou que nesse momento até em função da confiança às vezes esse jogador opta por um passe mais seguro para o lado e ele falou a gente tem que ousar mais às vezes errar dez vezes para acertar uma passa também por isso a conversa sua com os atletas para nesse momento ter essa confiança para às vezes arriscar um pouco mais buscar um chute de longa instância uma jogada individual que nesse momento de cobrança pode enfim eles optarem por uma jogada mais segura perfeito é uma pergunta muito boa passa por isso passa porque você você quando vive um momento de intranquilidade é lógico que você vai estar mais inseguro para realizar ações que muitas vezes é essas ações que vão gerar um desequilíbrio na equipe adversária e aí você opta por não errar porque você sabe que se você errar um passe vai haver vaia a cobrança vai vir e você começa a se tornar previsível porque as coisas aquilo que você tem como maior virtude você não pode colocar em prática porque você tem medo das consequências de você arriscar e não dar certo de tudo aquilo que está em volta né o que que compete a gente como comissão técnica nesse momento passar confiança erre erre tente faça porque só assim nós vamos tentar conseguir furar uma defesa bem postada é uma equipe marcando muito atrás se não houver essa disposição essa noção de que tentar para poder acertar e acontecer o erro te limitar a você não tentar você está lá você está ferrado do mesmo jeito você não tentando para ser burocrático vamos dizer assim para evitar as vaias e se você acertar você pode errar dez vezes se você acertar um é o que nos interessa aquela então o que que nós fazemos vá faça erre tente esteja leve mesmo com todo um ambiente que a gente sabe que não é favorável Micali na seleção olímpica nós vimos a cara que você deu aquele time e conquistou o título que faltava ao futebol brasileiro no galo começando pouco tempo de trabalho quantas partidas nós vamos ter o galo com a cara do Micali rapaz que pergunta é uma pergunta difícil de te responder mas a gente espera ter assim uma equipe que entenda os conceitos o mais rápido possível o mais rápido possível sabe por quê? porque eu estou trabalhando com jogadores de qualidade jogadores que tem uma grande rodagem então eu acho que é difícil de fácil entendimento daquilo que a gente quer passar eu espero aí que até porque a gente não tem tanto tempo a gente precisa dar uma resposta rápida nos treinamentos aqui nós vamos intensificar os trabalhos táticos que a gente acredita que é necessário para a equipe e vamos esperar a equipe responder eu confio muito nessa equipe eu acredito muito na equipe Micali Micali bom dia o que o torcedor do Atlético pode esperar ainda esse ano 2017 você chegou no Atlético acredito eu encontrou esses jogadores que aí estão é o suficiente para você atingir o seu objetivo a sua meta ou ainda falta algum jogador com alguma característica diferente que ainda não tem no elenco olha só eu falei anteriormente o elenco que eu tenho na minha mão hoje é um elenco de qualidade são jogadores que na hora que foram contratados eu acho que eu não estava aqui mas eu acredito que todo mundo achou excelentes contratações equipes elas oscilam oscilam não quer dizer que você contratar os melhores jogadores que se tem à disposição necessariamente faz obrigado a ganhar tudo é a nossa equipe é uma equipe que eu vejo que ela está melhorando é uma equipe que foi campeã mineira classificou na Copa do Brasil classificou nas Libertadores uma equipe que estava oscilando um pouco no brasileiro é uma boa equipe não é? é uma boa equipe então eu acho que a gente a gente precisa de confiança eu me perdi um pouco da tua pergunta que o meu raciocínio já foi longe não os jogadores que desculpa era isso que eu queria achar os jogadores que nós temos são esses nós temos a confiança nesses jogadores são bons jogadores são boas contratações volto a falar todo mundo falou eu de fora vendo também achei falta a gente aqui mesmo se fechar mais trabalhar mais falar menos e dar a resposta onde tem que dar que é dentro de campo nós vamos fazer isso nós estamos dispostos a fazer isso Rogério nos cinco jogos que você comandou a equipe até agora os gols só aconteceram naquela vitória contra o Curitiba há de se ponderar que você enfrentou também a melhor defesa da competição que é o Corinthians uma das outras melhores que é o Grêmio e com um time mesclado mas foram apenas esses dois gols e na última quarta-feira o presidente falou em retomada de um time com a identidade vencedora se referindo a 2013 e 2014 uma época que você conviveu aqui você acha possível reviver isso com os jogadores que você tem à disposição mediante a declaração dele nós estamos em busca disso nós queremos nós queremos um galo vencedor nós queremos um clube que tenha o seu DNA nós queremos resgatar isso para isso nós estamos trabalhando intensamente internamente aqui buscando estatística buscando números buscando o que se pode ser feito para que essa equipe possa dar a resposta que o torcedor está acostumado que todos nós nos acostumamos a ver então trabalhar trabalhar muito para que a gente tente resgatar isso eu sei o que o presidente quis dizer é uma retomada nós estamos num segundo turno em aberto e nós vamos entrar com esse espírito com essa confiança buscando melhorar nós temos que resgatar isso nós temos que resgatar a nossa autoestima para que a gente possa você bem falou fizemos dois gols mas criamos muito também criamos muito criamos o mesmo número de oportunidades que o Corinthians criamos algo contra o Grêmio com um time alternativo e criamos muito no jogo da Libertadores ou seja nós estamos vivendo aí daquelas coisas do futebol do detalhe da bola entrar tivemos um gol mal no lado então continuar nesse rumo que a bola vai entrar nós vamos adquirir confiança e nós vamos crescer na competição é isso que eu espero foi ae eu eu ae eu ae ae eu ae eu eu